Oh, morena, me diz pra que viestes Ouviste minha prece, o que te trouxe aqui Você é sim, minha noite preferida Que trouxe paz pra minha vida E motivos pra sorrir Você vem com sua viola e sua mala bagunça Pra ajeitar dentro do peito Pode chegar, tô te esperando na calça Pra um encontro tão perfeito, vem Traz os olhos, o teu sertão Cê não precisa ficar só, não Traz o verão que vem de lá Chega pra cá, que é teu lugar Mas por favor, vem pra ficar Traz o verão que vem de lá Chega pra cá, que é teu lugar Mas por favor, vem pra ficar Mas por favor, vem pra ficar Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo O seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E semana que vem tem vídeo novo Tchau Tchau